Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui sou eu, a mamãe algodão do canal Família Algodão, juntamente com o... Luís Algodão! Luís Algodão, né? Eu não gritei, gente, porque a gente tá quase indo dormir. É, pessoal, porque agora é meia-noite e meia, né? Nós estamos aqui em casa. Eu estava arrumando esse cantinho aqui, né? Porque eu trabalho com o departamento infantil da igreja, né? E agora, como nós estamos novamente em lockdown, então as crianças não estão podendo ir pra igreja. Aí, né? Nós tivemos que parar com... Eu acabei de assumir o departamento infantil e já tivemos que parar agora devido à pandemia, né? E agora tá tudo fechado novamente aqui na minha cidade, então nós tivemos que parar. E daí pras crianças não ficarem sem nada, né? Então eu resolvi fazer um cantinho aqui, eu tô usando o meu quarto. Resolvi fazer esse cantinho pra nós estarmos contando história pra eles, cantando alguns louvores, né? Tem um violão aqui do lado, ó. Eu não sei tocar violão. É uma coisa que eu queria tanto ter aprendido e não consigo, né? Aprender. Oi, gente! E aqui também a gente pode gravar vídeo pra vocês, né, mãe? Também, né? Nós vamos usar bastante esse cantinho pra tá gravando vídeo pra vocês, pessoal. Então, eu vim aqui agora pra mostrar pra vocês esse cantinho, né? Que ficou assim, eu vou tá mostrando pra vocês aqui como que é que nós fizemos o cantinho. Então, olha só. Aqui eu tenho um baú, tá? Um coração de espuma que eu ainda estou confeccionando, né? E vou colocar os olhos, a boca, o nariz, né? Nosso coração. Aqui eu tenho a lilica e o leleco. Esse é o leleco, essa é a lilica. Esse daqui eu fiz esses dias pra dar uma aula pra eles. Pra cantar um louvor. E esse aqui também. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Então, ele ficou bem... Olha só. Ele ficou bem deformadinho, coitadinho, ó. Muito molengão, mas dá pra trabalhar com ele. Ele ficou bem... Ó, quer ver? Deixa eu pôr a minha mão aqui, ó. Pra vocês terem vendo. Ficou muito apertado, na verdade, o pescoço dele. Eu não sabia colocar a boca. Daí até... Ó, foi o primeiro que eu fiz. Então, olha, ficou com a boquinha torta, tudo lambuzado de cola, ó. Mas ele pode dar um oi aí pra vocês. Diga oi, leleco. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o leleco, né? Olha só. E a lilica. Então, coloquei eles aqui no cantinho. Aí, aqui, pessoal, eu coloquei, ó. Umas... Um... Um... Coloquei esse aqui, né? Que tá escrito Love. Que, na verdade, isso aqui é um painelzinho pra eles tirarem foto. É um bombolê que eu encapei com fita. Onde eles tiram fotinho, né? Quando chegam lá na igreja, né? Primeiro dia de aulinha deles. Aí, mais pra cima, eu coloquei alguns balões. Olha lá. Lá em cima tem um S, que é o S do meu nome, né? O S de Mamãe Algodão. Que é o meu nome. Então, daí ficou aqui o cantinho. No chão eu coloquei algumas almofadas, como vocês estão vendo, vermelho com azul. Né? Pra nós estarmos sentando e trabalhando aqui com eles. Então, pessoal, eu vim aqui pra continuar com o meu acordo com vocês, né? A minha promessa e promessa é dívida, principalmente pra mim. Porque quando eu falo, eu não volto atrás. Eu penso muito antes de falar, porque depois que eu falar, eu não volto atrás. Então, pessoal, eu venho mostrar o nosso cantinho aqui, como vocês já viram, né? Ficou bem bonitinho, né? No meu quarto, um espacinho bem pequenininho pra mim estar trabalhando com as crianças. Mas também eu quero estar divulgando os canais também, né? Então, é... Passando os dias certinho. Dia 24 eu divulguei o canal da Valkyria Souza. Passei 15 vídeos só, porque eu preciso que você tenha uma playlist, Valkyria, pra que eu possa estar rodando ele sem parar. Tá bom? E aí, hoje... Da Cidélia Santos também. Cidélia, um beijão pra você. Eu sei que você assiste todos os nossos vídeos e eu também assisto todos os seus. Eu quero dizer pra você fazer uma playlist, sabe? Tá aqui, tá aqui. Que você faça uma playlist, que daí é mais fácil pra gente estar rodando e assistindo todos os seus vídeos, assim, na sequência, sem parar. Sabe? Cuida bem da manhinha aí, né? A Cidélia é uma querida, né? Que sempre tá acompanhando o nosso canal e ela tem uns vídeos bem legais, né? Que ela mostra ali o dia-a-dia dela sem frescura, sem... Sabe? Sem... Sem muita enrolação, na verdade. Ela faz ali o dia-a-dia, um vídeo gostoso de assistir e aquilo que eu falei pra ela, ó. Ela tem uma voz maravilhosa, ela faz o cantinho de Jesus e no cantinho ali ela lê a palavra, ela faz a oração. E você sente uma paz quando você assiste os vídeos dela. E ela cuida daquela mãe dela com o maior zelo e o maior carinho. Então, eu venho pedir pra você, se você ainda não é inscrito lá, né, visita o canal dela, né, esteja deixando seu like lá, compartilhando, né, ajudando ela no canalzinho dela, ó. Amanhã, gente, eu estarei rodando a playlist da Cidélia, da Cidélia, da Cidélia, vivendo a vida com... Da Cidélia não, desculpa. Desculpa, da Cidélia já foi, né? Vai mais durante a outra semana. Mas amanhã é o canal da... Vendo a vida com Claudinha de Jesus. Claudinha, um beijão pra você. A Claudinha de Jesus tem um canal onde ela mostra as aventuras dela lá no Japão. Beijo, Claudinha de Jesus! Lá no Japão, ela tá mostrando as coisas, o dia a dia dela lá. Então, entra lá no canal dela, visita lá, compartilha, tá bom? E, pessoal, eu quero dizer pra você que está entrando agora, né, no nosso canal, que tá se inscrevendo agora. É necessário você se inscrever no canal, é necessário você deixar o seu like e ativar o sininho pra que as nossas amizades não venham a cair, não venham a se perder. Porque você sabe que vocês, ó, a partir do momento que vocês se inscrevem no nosso canal, vocês passam a fazer parte da nossa família, né? Porque daí vocês estão acompanhando a nossa rotina, o nosso dia a dia, né? Nossas coisas sem muita frescura também, porque é assim que nós vivemos mesmo, né? Então, eu peço que você, ao se inscrever, esteja ativando o sininho.